Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Hoje a gente tá na luta, hoje a gente vai comprar os azulejos Revestimento que fala, né? Revestimento e o piso de baixo, né? Do banheiro também vamos mudar, que era igualzinho o da cozinha, né? Branco e tava manchado já, né? Então hoje a gente vai ir lá comprar Eu já coloquei esse bonezinho, coloquei uma blusinha, já estou trocada Eu não sei se vou levar vocês comigo, porque geralmente eu quase não levo celular, gente Porque como eu fico com o Pietro, às vezes eu coloco aqui no peito, às vezes eu coloco no bolso Às vezes eu acabo esquecendo, sabe? Às vezes acaba caindo, então às vezes eu não levo mesmo Mas é isso, gente! Espero que vocês gostem Deixem o seu curtir aqui embaixo, compartilham, se inscrevam aqui no canal E espero vocês mais vezes aqui Eu gravei aqui o da cozinha, né? Depois eu vou gravar um tour pela casa inteira Pra vocês verem como ficou Vocês já viram o tour dela antes, né? Sem nada E agora a gente mudou muita coisa, muita coisa mesmo Bom, o azulzinho já deu toda a diferença na cozinha, né? E mais o papel de parede, olha os quadros A gente mudou muita coisa, gente Então a gente ainda vai mudar bastante coisas Mas chega de blá 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 Já vamos deixar no seu like aqui embaixo, viu, gente? Muita visualização, eu volto aqui E esse vídeo vai ter parte 2, tá bom? Eu vou fazer depois um tour pelo banheiro Se vocês quiserem, é lógico, deixa aqui nos comentários E também, como eu falo? Eu vou mostrar tudo pra vocês O antes e o depois, tá bom? Pra vocês verem como mudou o banheiro Eu vou mostrar totalmente ele agora pra vocês Vou gravar agora pra vocês E vou mostrar depois como vai ficar A gente tinha feito outros planos pro banheiro Só que aí a gente desfez E aí depois a gente fez de novo Porque a gente não tava querendo gastar muito Mas, sabe, quando a gente mexeu na cozinha A gente pensou Hum, ficou muito legal, né? Só que o banheiro ficou um pouco mais Compreguiçado, sabe? Bom, gente, eu vou mostrar passo a passo pra vocês Da reforma do banheiro Vai ser uma gravação completa pra vocês, tá bom? E, assim, vai mudar totalmente a cara do banheiro, tá? Como a cozinha Só que bem mais que a cozinha Porque, tipo, o que que acontece? No banheiro a gente vai ter que quebrar a parede A gente vai ter que tirar todo o azulejo do banheiro Coisa que aqui era da pia E o outro perto do tanque Só que lá no banheiro a gente vai quebrar a parede A gente vai quebrar duas pretas E vamos... Eu vou gravar tudo pra vocês, gente Fiquem ligadinhos aqui Eu vou mostrar passo a passo pra vocês Uma gravação completa, tá? E depois o que eu não mostrar Eu vou mostrar no tour, tá? Que eu quero gravar um tour todinho pelo banheiro Porque tá ficando muito lindo, né? Já só de quebrar Só de fazer as coisas Já tá ficando bem diferente Então eu tô gostando bastante Vai deixando seu like aqui embaixo Se vocês gostam de vídeo de reforma Tem muita coisa ainda pra fazer aqui em casa Eu vou reformar Vou pintar Vou fazer isso e aquilo Então, gente Fiquem aqui Tava tudo sujo Não foi a gente Foi quando a gente comprou E aí, ó A gente vai tirar essa pia Vai doar ela A gente não vai usar mais Porque a gente comprou a cuba Eu vou mostrar pra vocês E quando vai tirar Eu vou mostrar pra vocês Agora A mudança Eu vou mostrar pra vocês Se inscreva. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau